Um forró de qualidade das antigas, TV mais forró, um forró por dia, pra vocês assim ó Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Vai no coração em saber, existe outro alguém com você Ganhar os seus abraços e os seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer par de tudo pra dar certo Essa sua indecisão, não faz bem pro meu coração Já se entregou, amigo Edson, Chocolícia, bora Edson! Não lhe dou momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo E sabe cantar aí o quê? Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me impediçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Obrigado.